Eu sou a Thais, tenho 32 anos, sou casada e trabalho na Canção Nova há 16 anos. E desses 16 anos, estou trabalhando no portal há 10 anos. Eu sou tradutora do portal cancionova.com, que é dentro do site da página cancionueva.com.es. Claro que dentro do cancionova.com a gente faz, tem bastante conteúdos, mas a gente seleciona alguns conteúdos para poder passar para o espanhol e fazer as publicações no cancionova.com.es. Eu fiz parte de um projeto, hoje ele chama Aprendiz, mas na época ele chamava Guarda Mirim. Eu trabalhei até mesmo como diarista e depois, nos finais de semana, depois eu entrei de segunda a sexta, fiquei fixa, um período, meio período, trabalhava e estudava, fazia ensino médio normal. E logo depois que acabou o período de aprendiz, eu tive a oportunidade de ser contratada como funcionária e trabalhava o dia todo e continuei estudando à noite, porque a Canção Nova, através, a partir do momento que eu comecei a trabalhar como funcionária, eu trabalhava no setor administrativo, como aprendiz, aprendi muita coisa, porque a gente passava em vários setores e logo depois, como funcionária, eu fiquei no setor administrativo. Fui fazer faculdade, porque eu tive a oportunidade, através da Canção Nova, de pagar a minha faculdade. Também tive a oportunidade de fazer o estágio, que aqui na Canção Nova a gente tem o Instituto Canção Nova. Assim que eu estava terminando a faculdade, que eu fiz letras português e espanhol, porque eu sou formada, eu tive a oportunidade de participar de uma seleção interna, que era o portal Canção Nova, da web, e onde eu consegui entrar dentro do setor para trabalhar como tradutora de espanhol. Quando eu entrei como aprendiz, eu fui muito bem acolhida, daqueles missionários que estavam lá, não só como profissional, mas ela me acolheu assim como pessoa, me mostrou muita coisa boa, eu tive a oportunidade, fui muito bem acolhida por eles. Porque trabalhar na Canção Nova é muito bom, porque nos proporciona um momento de estar mais com Deus. A gente é profissional, profissional de Deus, estamos constantemente aprendendo, estando junto com outros profissionais, com missionários. E a missão, ela nos proporciona, assim que a gente chega, de poder ir à capela, fazer a nossa oração, e depois logo a gente já vai para o nosso setor. E isso para mim é muito bom, desde quando eu comecei a trabalhar aqui, isso para mim me proporciona muita coisa boa, né, reflexão, e para mim e para minha família, é muito bom. Ser Canção Nova é muito bom.